Música 152 diretores de escolas públicas do Brasil receberam placas de escolas finalistas da 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Isso é um incentivo muito grande, tanto para os professores, como principalmente para os protagonistas disso daqui, que são os alunos. A gente se sente em vaidecido participando de um evento desse, e é como a gente sente que a educação pública também tem futuro ainda nesse país. Escolas de diferentes regiões e dimensões foram representadas pelos seus gestores. Independente da cidade ser pequena ou não, o trabalho pode ser desenvolvido sim, numa escola de rede pública, então isso é muito prazeroso. Hoje nós somos uma escola com quase 800 alunos, dividido em 5 endereços distintos, garagem, salão paroquial, e vai fazer 4 anos que a gente está dessa forma, e a escola sempre teve uma qualidade na educação e foi sempre uma marca, e a gente sempre acreditou que apesar de tudo isso a gente precisava preservar isso. Eu acho que quando se conquista esse prêmio duplamente, 2 alunos, nessas condições, é maravilhoso.